É o filme do Brinquemágicos. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou o Davi. E hoje a gente espera mais um vídeo do canal do Brinquemágicos. Gente, hoje, mas não tô naquela alegria do vídeo, que hoje a gente veio falar sobre uma coisa que era muito legal no canal, a gente gostava muito de fazer, mas que conforme a Focas foi se desfazendo. Esse assunto é Brinquemágicos. Gente, então, Brinquemágicos foi uma coisa muito legal de ser feita. Todo mundo tava gostando de fazer. Tinha muita gente, mas ele foi se desfazendo, sabe? A gente gostava de fazer. Foi uma série que durou bastante no canal. Pelo que eu me lembro, foi a nossa primeira série. E, tipo assim, não tem muito o que falar. E essa história vai ser separada em três capítulos. Capítulo 1. O começo. Então, gente, o começo do Brinquemágicos foi na minha casa antiga ainda. É, no começo, só tinha eu, Vitória e a Alice. Os três Brinquemágicos. Isso não durou pra muito tempo. Depois disso, o Brinquemágicos, no começo, a gente tava gravando só de brincadeira, pra não se divertir, pra gravar vídeos divertidos pra vocês. Depois, a gente foi vendo que vocês estavam gostando dos Brinquemágicos. E a gente se empenhou pra gravar. Ainda nos divertindo, mas se empenhamos pra gravar. E daí, gente, virou uma série muito amada aqui no canal, pela gente e por vocês. Só que, depois desse começo, meus amigos na escola foram pedindo, e pedindo, e pedindo pra gravar o Brinquemágicos. E eu falava, tudo bem. Por que não mais um? Só que, quando eu vi, já tinham dez Brinquemágicos. E o tempo passa. Então, gente, essa história tá muito difícil pra gente contar. Pítulo 2. A Popularidade. Brinquemágicos foi se tornando popular. E foi a série mais amada por vocês e pela gente no canal. É, eu sei, a gente tava se empenhando bastante, mesmo, se divertindo fazendo os vídeos. Mas, teve um momento... A popularidade, tava nos deixando muito felizes. Vocês dão tudo pro canal. Mas, já que a popularidade, tava nos ajudando a crescer com os Brinquemágicos, a gente... A gente tava ficando feliz em fazer os vídeos. Os vídeos eram divertidos. Eram bem legais. Sabe? Mas... Até hoje a gente não gravou com os Brinquemágicos. Só estão lá pra falar que eu falei em parte. Sabe? Mas, o tempo passa, galera. E os Brinquemágicos foram amadurecendo. Título 3. A desmontagem. Como eu disse... É... As pessoas vão amagrecendo. O tempo passa, galera. Daí... É... Brinquem mais que as pessoas ficam ficando mais velhos. Antes que começam essa série com não sei o que... Oito, sete anos. Hoje eu tô com nove. Sabe? É difícil. Muito difícil. É... Brinquemágicos foi se desmontando. E... Tipo assim, saíram muitas pessoas que nem lembram mais que Brinquemágicos existia. E... Tipo assim... Chegou um momento que só sobraram seis pessoas. E... Não tinha mais porquê ir pra frente. Sabe? Brinquemágicos foi despopularizando. É... Começaram a zoar Brinquemágicos. E depois tem gente que nem lembra mais que os Brinquemágicos existem. Sabe? E eu acho que isso foi meio ruim. E eu acho que isso foi meio ruim. Meio triste. Na época, sobraram seis Brinquemágicos. A gente continuou empenhado. Tentando voltar pra popularidade. Mas não deu certo. Então... O outro episódio foi com ele. E... Esse foi o Filho dos Brinquemágicos. Gente, não é tolagem, tá? É verdade mesmo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, like, inscrevam no canal. E tchau.